Oi gente, tudo bem? Galerinha, olha aqui para vocês verem as obras de duplicação da 050. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho de como está acontecendo. Então, muito prazer, quem fala com vocês é o José Geraldo do canal Estradas de Minas. E eu estou mostrando aqui para vocês um pouquinho do movimento das obras de duplicação da 050 que vocês podem ver aqui na lateral, as máquinas e todo o entorno dessas máquinas, as obras que estão acontecendo aqui. Nós estamos aqui agora no trevo aqui do Alvorada, perto do depósito do ABC, onde estão acontecendo também as obras de duplicação. Olha, olha, olha. Então, galerinha, isso aqui, as obras estão indo, como diz, lentamente, mas está acontecendo. E, galera, essas obras, para quem, às vezes, faça comentários no meu canal, quando eu faço críticas sobre as obras, quando eu publico obras, eu não tenho nenhum vínculo com nenhum partido político, eu não tenho nenhum vínculo com quem está executando as obras. Então, quem está fazendo essas obras aqui, se quiser receber elogios aqui no meu canal, faça bem feito. Se não quiser, eu vou continuar falando das falhas, como eu disse há pouco tempo, num desvio que foi feito ali, que é perigoso, mal feito, descuidado, sem nenhum respeito ao usuário da via. E, olha aqui, isso aqui faz parte das obras, está vendo? E uma pessoa comentou que os trabalhos estavam excelentes, não está excelente. Então, eu não sou fã de nenhum partido político, eu não tenho vínculo com ninguém, muito menos com essa empresa que faz essas obras aqui. Então, galerinha, eu não tenho intenção nenhuma de tomar partido sobre a execução das obras. Eu não tenho intenção nenhuma em falar bem ou falar mal. Eu vou falar o que está acontecendo, certo? Então, se alguém não tinha entendido ainda essa situação, eu espero que entenda. E, se tiver alguma coisa bem feita para mostrar, eu vou mostrar. Se não tiver, eu vou mostrar também, certo? E a pessoa que se sentisse ofendida, justifica de forma plausível nos comentários do meu canal. Então, faça comentários com grau reduzido de inteligência, porque o nosso canal, os nossos inscritos do canal merecem respeito, merecem que as pessoas sejam sensatas nos comentários, certo? E aqui, o que eu sempre digo, a execução das obras está com falha, está fazendo desvio mal feito. Ali, por exemplo, onde eu disse, para quem está com veículo longo, vai ter muitas dificuldades ali. Veículos longos, ônibus, principalmente, como eu disse no outro vídeo, ônibus de dois andares, vai ter muita dificuldade. Mas o projeto da obra em si, depois de pronta, eu vou mostrar para vocês. Aí sim, eu tenho a expectativa que vai ser uma excelente obra, vai ser uma melhoria muito grande aqui para a nossa região. Eu vou mostrar, mas se tiver falhas também, eu vou mostrar, perfeito? Eu espero que tenha sido desenhado o meu comentário e que as pessoas tenham a grandeza de entender o que eu estou falando. Perfeito? Então, é esse o recado sobre as obras, por enquanto, ok? Então, um salve para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!